E também com a Sabrina, exatamente, gerente comercial da Jovem Pan e gerente comercial da Unifama. Olha só a gerente aqui, poderosa. Obrigada, Carioca. Bom dia, ouvintes. Tudo bem, Carioca? Tudo tranquilo? Tá feliz? Agora eu já voltei de férias. Voltou de férias, hein, Carioca? Demorou essas suas férias, hein, Carioca? Me deram 30, mas já estou sabendo que eu não vou tirar mais 30. Muito bem. Sabrina, vamos falar o seguinte, vamos falar de Unifama e para iniciar uma graduação, dá tempo, né? Dá tempo, dá tempo. As aulas começam dia 10 de fevereiro e nós estamos em campanha ainda. Vamos lá. Então, se você está ouvindo da Pan, aproveita, pega o telefone, liga na Unifama, 2101-5550 ou entra no site da Unifama, isenção da primeira mensalidade, tanto na graduação, viu, Carioca? Quanto EAD, tanto presencial. Isenção da primeira mensalidade. Entre em contato com a Unifama agora, ouvintes da Jovem Pan não pagam a primeira mensalidade. Maravilha. Tem que correr porque é até o dia 31 de janeiro. Só até o dia 31. Maravilha. Nós estamos no dia 22, tem que correr, tem que ser rápido. Anota do Enem. Sabrina, a galera que fez boa pontuação, como é que funciona? É isso aí. Semana passada teve o resultado do Enem, né? Então, teve uma galera que fez a prova do Enem, tirou uma boa pontuação, sua nota na Unifama vale desconto. Então, entre em contato com a Unifama, agenda teu processo seletivo e vamos ter desconto para estudar. Liga agora na Unifama e consegue esse desconto para começar o ano novo fazendo um curso bem bacana. E o início das aulas para 2020, hein? Dia 10 de fevereiro, Sabrina. Dia 10 de fevereiro, a gente vai estar com uma recepção imperdível para os nossos calouros. Tanto matutino quanto noturno. São mais de 50 graduações, né? E 60 pós. Isso aí, Carioca. Tanto no presencial quanto no EAD. E tem cursos, tem cursos novos que a Sabrina vai explicar agora para o ouvinte da PAM. Vamos lá. Além de farmácia, tem uma pancada. Vamos lá, Sabrina. Bom, a Unifama está investindo cada vez mais na educação. Então, medicina veterinária. Tem medicina veterinária, tem nutrição, agronomia presencial EAD. E também tem os nossos cursos tradicionais. Direito, administração, psicologia e farmácia, fisioterapia. Então, assim, tem para todos os gostos, viu, Carioca? Então, todas as áreas do conhecimento. E tem várias pós também dentro dessas áreas. Entre em contato com a Unifama, tira suas dúvidas. E está em dúvida, Carioca? A gente tem uma clínica lá na Unifama que você pode estar tirando a sua dúvida com relação à tua área para escolher um curso sem erro. Maravilha. Agora vamos falar de valores. Din, din. Como é que funciona, Sabrina? Carioca, a partir de R$159, você pode fazer uma graduação EAD na Unifama. Maravilha. Agora, para você que já tem graduação, já realizou o seu sonho, é hora de dar uma atualizada, né, Sabrina? Também, né? Não pode parar de estudar, né, Carioca? Claro que não. Então, assim, ó, já fiz minha graduação, preciso continuar estudando para não ficar para trás. Tem pós-graduação a partir de R$99. Maravilha. Muito bem. Também, segunda graduação a partir de R$159. Também. Segunda graduação, administração, gestão de RH, gestão financeira, cursos aí com dois anos só de duração a partir de R$159. Mais informações, você pode estar acessando o site da Unifama que a Sabrina vai falar. Tem o telefone e tem o WhatsApp, né, Sabrina? Isso aí. Unifama.edu.br. O site nosso, né? O telefone 21015550. Vou estar esperando vocês lá. E o WhatsApp, 99731 0800. Maravilha. O WhatsApp lá pode pedir informações 99731 0800. Se você pode estar acessando o site da Unifama, como a Sabrina falou, que é unifama.edu.br, Sabrina. Isso aí, Carioca. Amoríssima, poderosa da Unifama. Fico feliz quando fica essas duas louras aqui no estúdio. Pena que já acabou a entrevista aqui. Vou até reprisar aqui para segurar mais um pouco aqui, antes do pânico. Unifama.edu.br e WhatsApp 99731 0800. Sabrina. Isso aí. Lembrando que, ouvintes da PAN, isenção da primeira mensalidade. Não paga a primeira mensalidade. Corre, vem fazer sua matrícula com a gente. Maravilha. Até o dia 31 de janeiro. Isso aí. Muito bem. Ela volta mais vezes aqui na programação da PAN. Eu ia falar aquela sua novidade, você vai vir aqui, mas não, deixa para lá. Beijo, Sabrina. Beijo, Carioca. Bom dia, ouvintes. Já, já tem pânico para todo o Brasil na PAN. Um empurrãozinho para iniciar sua graduação. Inscreva-se até o dia 31 de janeiro. E sua primeira mensalidade é grátis. Mas corre, é só até o dia 31 de janeiro. Acesse unifama.edu.br barra vestibular e matricule-se.